Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa semana pra todos nós, inclusive vira na página de 2021. Mas parece que as notícias ruins, pelo menos algumas são muito ruins, elas continuam passando, atravessando o Natal, atravessando as festas, então a gente tem essa notícia da Bahia, que é muito inquietante. 72 cidades debaixo d'água, 72 cidades onde os pobres sofrem mais do que todos. Então é uma coisa realmente que mexe com a gente e que faz com que a gente perceba o quanto o Brasil ainda é um problema para o seu povo. Porque notem que a situação que está atingindo mais violentamente, essas cidades, eu repito, atingem as pessoas pobres. As pessoas que não têm condição nem de salvar seus bens e às vezes nem de salvar suas próprias vidas. Então é uma notícia muito negativa e a gente não sente, a não ser da parte de alguns governos estaduais, inclusive o da Bahia, claro que o da Bahia tinha que ser o primeiro, mas a gente vê outros governos se mobilizando para ajudar. Mas não vê uma ação efetiva para variar do governo federal. O presidente esteve lá, passou por lá e a gente não sabe exatamente qual foi o resultado definitivo e qual é o grau de preocupação que o governo federal demonstra com isso aí. A gente vê que na outra ponta da notícia ruim, tem essa da Bahia, o governo federal se preocupa agora em fazer de tudo para atrapalhar ou impedir ou bloquear a possibilidade do Brasil fazer aquilo que todos os países do mundo estão caminhando e alguns já estão fazendo, que é justamente vacinar as crianças. Aquilo que o Brasil fez durante toda a sua história. Foram dezenas e dezenas de anos vacinando crianças contra o sarampo, contra a coqueluche, contra a difteria, contra a paralisia infantil, que está praticamente erradicada do Brasil, a febre amarela e tantas e tantas vacinas que também foram estendidas às crianças. E a gente vê que o governo federal agora começa uma política genocida, mais uma vez, porque é uma política que pode atingir todo o conjunto da população e uma política absolutamente desumana e cruel de criar obstáculo, criar intercílio, criar problema para que as crianças brasileiras sejam vacinadas. E para não dizer que não falamos de flores, a gente, ironicamente, é claro, a gente tem agora essa notícia de que os militares do Ministério da Defesa, ou seja, aquele ministério que deveria se encarregar de defender a pátria e, consequentemente, o Ministério da Defesa da Pátria devia pensar na pátria como uma coisa ética, como uma coisa que tem que se respeitar, porque é onde nós nascemos, nos criamos e onde vivemos. Então, esse ministério, conforme a análise do Tribunal de Contas da União, usou dinheiro que deveria ser destinado ao combate da Covid-19 para comprar picanha especial, filé mionde de primeira qualidade para comer em carne da melhor qualidade, quando a gente sabe que o Brasil hoje é um país onde há pessoas não só comendo pé de galinha, os poucos que conseguem comprar a essa altura, mas também restos de supermercado e lixo também. É isso que brasileiros estão catando em vários lugares para comer. E isso já aconteceu em muitas ocasiões, só que agora está muito pior. E temos notícias de São Paulo, de Brasília e de cidades grandes do país, onde são centenas, são milhares de pessoas morando ao relento, praticamente, com barracas precárias em áreas públicas, todo mundo empobrecido e gente que leva para a rua, geladeira, fogão, ou seja, aquilo que tinha dentro de uma casa que hoje a pessoa ou vendeu ou não tem como pagar aluguel, a pessoa leva praticamente aquela estrutura de cama, mesa, tudo para para a rua, para morar como indigente porque não tem mais condição de pagar aluguel. Então, essa tragédia de fim de ano, ela nos comove a todos e a gente só vê que tem um tipo de resposta que está acontecendo até aqui. Além do protesto, a gente tem pessoas preparando cesta básica, preparando medicação, médicos fazendo atendimento gratuito e lá na Bahia, o pessoal usando até colchão inflável para poder salvar os vizinhos, os amigos, os parentes que estão vítimas dessa torrencial, dessa torrente realmente de água que cai sobre o sul da Bahia, sobretudo. Então, a gente vê que o brasileiro resiste, o brasileiro luta, mas aqueles que podiam fazer muito pelo brasileiro ou não ligam, ou trabalham contra uma coisa como a vacina ou passam, digamos, um deboche, um assinte em relação ao resto da sociedade usando o dinheiro que seria para a saúde para comer do bom e do melhor, achando que o poder, achando que o ministério, que o governo é o lugar de você tirar vantagem e de você se locupletar. Justamente, um pessoal que está sob a liderança de um presidente da República que disse que vinha para restabelecer a moralidade e para combater a corrupção. Nenhuma coisa nem outra. Os sinais de corrupção são inúmeros, multiplicados, apenas não estão sendo devidamente investigados e ainda não se entrou realmente a sério na investigação de tudo isso que atinge esse pessoal e, do outro lado da corrupção, a gente tem essa falta de seriedade, de competência, de capacidade que paralisa o DataSuis, que cria problema em tudo quanto é área administrativa, e agora para fazer de conta que há algum tipo de injustiça, a Presidência da República determina aumento salarial somente para policiais federais e Polícia Rodoviária Federal. Esses funcionários merecem aumento? Claro que sim. Claro que o funcionário público, ele presta serviço e, sob Bolsonaro e Temer, a informação que eu tenho é que são cinco anos já sem reajuste. Então, todos eles precisam, mas os demais também. Então, você privilegiar só aquele setor que pode fazer perseguição política, porque se o presidente quiser, ele usa a Polícia Federal para isso. Ou uma polícia específica, como a Rodoviária Federal, privilegiar apenas esses dois segmentos, não deixa de ser um abuso de autoridade, não deixa de ser uma falta de respeito contra auditores, contra pessoal da Receita Federal e de tantas áreas. Enfim, de toda a burocracia dos ministérios de todo o Brasil que também precisam de reajuste e também estão em pé de igualdade com os demais. Então, isso está arrastando já uma greve do pessoal da Receita Federal, entrega de cargos comissionados, como já aconteceu no MEC. Em suma, o presidente que dizia que vinha trazer a ordem, o combate à corrupção, não faz nenhuma coisa e nem outra e ainda tem se demonstrado. Ele e seus ministros absolutamente incompetentes para as atividades mais simples, mais primárias de um setor público como é, por exemplo, dar informação à sociedade, que é o caso do DataSuis. Então, eles já deram um problema com os outros sistemas de informação do governo e agora está em cima do DataSuis como já esteve no MEC e tudo lá é fácil de entrar reque de fazer bagunça. A única coisa que o governo tem para se vangloriar hoje é ter vendido patrimônio brasileiro a preço de banana inclusive refinaria de petróleo que é um absurdo você vender refinaria de petróleo de um país que criou essas refinarias exatamente para produzir aqui o nosso combustível e consequentemente deixá-lo mais barato para a população. Então, eles vendem refinaria para que a gente compre a preço de dólar porque a refinaria que eles venderam foi aos árabes aqui na Bahia e os árabes naturalmente vão cobrar pelo preço do mercado internacional a gente. Então, a gente perde duas vezes quando perde o patrimônio quando entrega a preço de banana e perderemos também futuramente no preço. Então, não faltam notícias ruins no fim do ano mas tem uma coisa a virada de ano está chegando o tempo de eleição está chegando o tempo de esclarecer as pessoas está chegando e a Márcia Cavallari que é a ex-diretora executiva do IBOP que atualmente é a presidenta e a diretora-geral do IPEC que é o Instituto de Pesquisas que ela assina embaixo deu entrevista ao Globo dizendo o seguinte que o segmento pobre da população migrou está migrando fortemente de Bolsonaro quem votou dele para Lula e isso aí vai abrir uma perspectiva nova vai abrir uma perspectiva diferente em que pelo menos o povo brasileiro terá direito a uma esperança a uma expectativa nova. Então no meio da treva no meio da escuridão a gente está vendo que também se aproxima um momento de grande debate nacional e provavelmente uma candidatura de oposição com o peso da candidatura de Lula ela poderá ser o canalizador dos anseios dos desejos das alegrias e até de alguma felicidade para o povo brasileiro ao menos na esperança de que as coisas mudem é isso que fica para a reflexão do ouvinte da cultura informa opinião é na cultura primeiro lugar em audiência do jeito que você gosta você está ouvindo a cultura informa o jornal do nosso rádio tem uma pergunta aqui do ouvinte ele disse o seguinte Júlio César do Jardim Panorama gostaria de saber a opinião do professor Rui sobre coeficiente eleitoral acho que vai de encontro com qualquer argumento sobre democracia por que não muda sempre na escuta parabéns pelo programa muito obrigado olha primeiro a gente tem que fazer uma pequena correção a palavra não seria coeficiente mas quociente o quociente todo mundo sabe o que é é o resultado de uma divisão você tem um divisor e tem um dividendo aliás tem um dividendo e tem um divisor e o resultado disso é um quociente porque na verdade se trata de uma conta simples de dividir você pega o total de votos de uma legenda divide o total de votos dados a todas as legendas que estão no pleito legendas e candidatos nominais a pessoa do candidato e também a legenda soma tudo divide pelo número de cadeiras aí quando você faz essa divisão surge o que? o quociente eleitoral pois bem o quociente eleitoral ele tem um defeito que é justamente estabelecer um poder maior para os partidos que tem maior poder de campanha ou seja tem mais dinheiro e a gente está vendo que são exatamente determinados partidos alinhados com o Centrão hoje que juntos com essas emendas parlamentares e com a série de coisas que eles tem o Orçamento Secreto e o Diaba 4 que conquistaram agora com o Bolsonaro muito dinheiro público para que eles façam campanha eles poderão ganhar as eleições ganhando as eleições para o parlamento o que é que esse pessoal faz eles criam as leis que são convenientes para eles continuarem no poder entre essas leis eles mantêm determinada forma de quociente eleitoral e determinada forma de representação dos estados desigualando o jogo e favorecendo a dominação deles então se alguém quer mudar isso tem que votar nos candidatos a deputado federal a senado ao pessoal da oposição você tem que votar em quem seja a oposição ao Centrão por extensão a Bolsonaro que hoje está seguro sustentado no Centrão então a única maneira de mudar isso pela via democrática é a manifestação pública nas ruas e a manifestação pelo voto votando nos parlamentares da oposição no caso vai ser o PCdoB o PSOL o PT provavelmente o PDT o PSB que vão formar um grupo um esquema uma federação e é aí onde o voto vai se concentrar para mudar essa realidade porque sem mudar o parlamento você não muda as leis e as leis vão continuar oferecendo injustiças como é o caso às vezes do consente eleitoral mensagem aqui do Antônio Petrópolis do Petrópolis boa tarde professor Rui Lira admiro o senhor por se tratar de um comentarista imparcial sem partido ou bandeira política a minha pergunta é Rui o candidato ou candidata a governador apoiado por Lula pode se tornar decisivo na vitória Antônio do Petrópolis olha Antônio eu acho que sua pergunta já embute a resposta e é sim a resposta é positiva porque o que está se esperando agora para 2022 e aí a gente tem que fazer a seguinte conta virou agora o ano a gente está nas festas tem muita gente que não está nem ligando para a política entra janeiro é o mês de férias e entra fevereiro é o mês de carnaval passado aí as pessoas começam a botar o olho na situação e até abril, maio até junho as coisas esquentam e o que se espera é que haja uma onda de oposição a Bolsonaro porque Bolsonaro está fazendo de tudo que ele pode eu nem digo que ele sabe porque eu não sei o que é que ele sabe e o que é que ele é capaz de saber eu sei o que ele é capaz de fazer e isso a população brasileira está rejeitando então o que é que se espera em relação a Bolsonaro no poder e a oposição em movimento espera-se uma onda muito forte de oposição que deverá se concentrar em torno da candidatura favorita que é a de Lula e essa onda será tão forte é o que se espera é o que se calcula não quer dizer que é o que vai acontecer porque aqui ninguém adivinha então muita coisa será revista muita coisa será discutida a partir daí e certamente será transformada em programa de governo em programa de luta em programa de expectativa para que o parlamento o próprio judiciário cumpram essas coisas e toquem para frente isso é o que se espera e naturalmente que o fortalecimento da candidatura de Lula vai arrastar as candidaturas estaduais e se alguns partidos como é o caso do PSB em Pernambuco caírem na besteira de fazer uma coligação contra ou uma federação contra a de Lula eles poderão perder a eleição solitariamente isoladamente porque a onda que se espera que existe em torno da candidatura presidencial certamente vai arrastar bancadas maiores de deputados federais mais gente representando no Senado mais governadores e certamente uma vitória muito mais forte mais sólida pelo que se desenha já hoje no horizonte político com Lula à frente como candidato vou trazer aqui Rui uma pergunta que o Ilan Sobral fez eu achei interessante aqui essa questão aqui justamente de o que é que o professor Rui acha da proposta de lei que todos os ex-presidentes da república eles tornem-se senador vitalício o cargo de senador vitalício diga pra mim aí o que é que o professor acha pra mim não e pro ouvinte melhor dizendo né é o Ilan Sobral é imoral você precisaria fazer o seguinte esse negócio senador vitalício já existiu no Brasil lá atrás na república velha e é uma coisa que o Brasil já superou agora a partir do momento que talvez os políticos mais retrógrados mais primitivos mais medíocres mais sem fundamentação ocuparam o poder da república tanto no legislativo como no executivo então você tem pessoas extremamente despreparadas então eles trouxeram de volta temas assim os mais estapafúrdios os mais sem cabimento essa imoralidade consiste em que em que você teria dentro do mesmo senado dentro do mesmo lugar de representação um conjunto de pessoas eleitas pelo voto popular e sujeitos que chegaram lá por um voto de um mandato que eles já exerceram e não por eles terem concorrido ao senado então isso seria uma maneira de desmoralizar o voto de quem votou no senador realmente eleito e seria dar um privilégio a meia dúzia de caras que não tem nenhum motivo para isso a não ser que se candidatem e que se submetam ao voto popular então a melhor visão que a gente pode ter disso é que é uma imoralidade uma indecência que certamente não vai frutificar não vai prosperar com o apoio da mídia pelo menos da radicultura acredite que não e nem de eleitores e ouvintes conscientes como esse que acaba de fazer essa pergunta senador vitalício é imoralidade aqui mensagem do Anderson Paloni a Bahia se acabando e o palhaço do presidente andando de moto só falta um ano para esse mal acabar faltam doze meses para esse péssimo presidente sair a mensagem aqui do Anderson Paloni pois é Anderson com a sua opinião também está a candidata presidencial Simone Tebet que teve até uma atuação interessante na CPI da Covid a Simone Tebet disse que uma frase meio curiosa que ninguém esperava que Bolsonaro viesse a ser o pior presidente da república ora ela é candidata a presidente e é senadora eleita e apoiou Bolsonaro desde o primeiro momento e apoiou desde sempre agora que Bolsonaro está na pior aí ela se candidata a presidente da república aí para fazer de conta que ela não tem nada a ver com Bolsonaro ela sai com essa ninguém esperava ora só 47 milhões me parece de votos de pessoas que não queriam ele como presidente da república votaram já em Haddad então ela esqueceu disso 47 milhões de pessoas que não esperavam que Bolsonaro fosse nem sequer presidente quanto menos porque achavam que ele ia ser o pior realmente o melhor seria Haddad mas essa manobra dela quer esconder uma coisa que ela é bolsonarista foi bolsonarista e está tentando se limpar agora e isso não vai valer mandar abraços para a Josineide Silva Jailton Arruda também assistindo a gente por aqui Josiel João muito boa tarde acompanhando também a nossa programação deixando aqui também sua mensagem no facebook da Rádio Cultura o Antônio Marinho também assistindo a gente muito obrigado a vocês Maria Luciene e também acompanhando a gente mensagem aqui do Robson Teixeira professor Rui o senhor no entanto me diga uma coisa o Bolsonaro fez o senhor já está fazendo dizendo que o povo vai votar em deputados e senado viram que não tiraram Bolsonaro do poder agora querem controlar o parlamento as pesquisas está dizendo aqui o Robson lhe digo depois não Robson você tem sua razão você está entendendo que conquistar o parlamento é um problema Bolsonaro não entende assim Bolsonaro entende que se ligar o centrão que é quem controla o parlamento é um grande negócio com isso ele já colocou dois ministros no Supremo Tribunal Federal não é o Cássio e depois esse mais recente está me escapando o nome ele conseguiu não sofrer impeachment porque tem mais de 100 pedidos de impeachment que Arthur Lira presidente da Câmara está segurando assim como Rodrigo Maia tem assegurado também por quê? porque quem controla o parlamento brasileiro é o poder econômico que financia as campanhas ou os próprios empresários que são financiadores de si próprios estão lá dentro representando seus interesses econômicos então veja de um lado na democracia tem isso aí quem tem dinheiro quem pode manipular mandatos e de certa maneira comprar o mandato porque tem poder de campanha força para fazer isso conquista a maioria do Senado conquista a maioria da Câmara Federal ou seja o parlamento isso é legítimo na democracia a única forma de lutar contra isso é votar em parlamentares que não pensem desse modo e tenham compromissos políticos diferentes e isso também é legítimo na democracia então se você é um democrata você não vai se incomodar que alguém queira controlar o parlamento porque já tem gente controlando o parlamento e você não pode ser contra porque estão apoiando Bolsonaro que parece ser o seu candidato então para ser coerente com o que você está pensando você tem que admitir que o outro lado possa ganhar o parlamento porque você está dizendo que Bolsonaro não foi tirado do poder e todo mundo sabe que ele não foi tirado do poder porque ele se locupletou do centrão ele se conectou com o centrão e colocou uma das figuras centrais do centrão que é o Ciro Nogueira na casa civil da presidência da república então ele entregou o cargo de um lado para poder ser protegido do outro e por isso somente por isso ele está no poder porque se no Brasil tivesse um instrumento chamado referendo revogatório como existe na Venezuela o povo aqui fazia uma lista exigia o referendo e nesse referendo se votava e se votasse hoje certamente ele saia do poder imediatamente se isso existisse no Brasil referendo revogatório sabe onde existe também? na Califórnia nos Estados Unidos recentemente houve uma eleição lá e o governador se manteve então se tivesse esse instrumento democrático ele estava fora porque passaria por cima do parlamento mas como quem manda é o parlamento e o parlamento faz o jogo no poder econômico e o jogo no poder econômico é usar o governo para ganhar muito dinheiro então o Bolsonaro é útil fica no poder mas não que o povo queira não que o povo goste então a única maneira do povo reagir contra isso agora é votar em parlamentares federais e senadores que sejam contra essa orientação política que vem seguida pelo Centrão e pelo próprio Bolsonaro é a única maneira agora é a maneira democrática por quê? porque quem manda em tudo quem produz tudo quem faz tudo que é o povo vai lá vota e tira quem não presta e bota no lugar alguém que ele pelo menos acredita que é melhor do que aquele que está saindo é assim que funciona já estão no estúdio aqui essas pessoas que contribuíram para a nossa cultura os patrimônios vivos de Caruaru inclusive parabenizar todos Augusto Evento Socorro Vitalino Emanuel Vitalino Zé Finha Parteira e também o mestre o doutor Onil Dalmeida são os entrevistados de hoje do Fulvio Wagner no Cultura Entrevista e a gente agradece a participação do nosso professor Rui Lira e até quarta Rui até quarta e eu quero dar só uma palavrinha para esse pessoal que está aí no estúdio sem dúvida dizer o seguinte para todos vocês aí independentemente da área de atuação que tem uma parteira também e o pessoal que atua basicamente na cultura vejam vocês são patrimônio vivo essa palavra patrimônio vem de pai do latim pater que gera patria que também dá pátria e certas palavras bonitas que vêm daí então vocês são patrimônio ou seja aquilo que representa a própria pátria e o nosso ser exatamente pelo valor humano que vocês depositam em si e pela capacidade que vocês têm de puxar na sociedade aquilo que a sociedade tem de mais bonito aquilo que a sociedade tem de melhor vocês é que puxam o sentimento de amor pelas nossas coisas pelo nosso povo pela nossa alimentação pela nossa comida pela nossa bebida pela nossa dança pela nossa música o Nildo Almeida talvez seja a síntese de tudo isso porque a música sintetiza tudo então vocês são para a gente aí como a constelação a melhor constelação que tiver cheia de estrelas nenhuma melhor do que a outra todas brilhando todas encantando a nossa noite todas fazendo a nossa festa e a gente podia dizer assim a Rádio Cultura do Nordeste diz assim olha para o céu meu amor vê como ele está lindo com essas estrelas que representam o patrimônio vivo da cultura aqui em Caruaru parabéns a todos vocês pelo que fazem e parabéns a todos nós por podermos ter o privilégio de conviver com tantos artistas tanta gente boa que promove o nosso povo a nossa gente a nossa alegria a nossa felicidade até 4ª Caruaru boa tarde a grande audiência da Cultura Informe a Dido a Sandro e ao nosso André Santiago boa tarde a Sous-titrage Société Radio-Canada